Faz dormir em paz E acordar feliz Jesus é o meu descanso E meu esconderijo Me escondo no mais alto A pintação do rei Me escondo no mais alto A pintação do rei É linda essa parte, não é? Me faz dormir em paz Me faz dormir em paz E acordar feliz E acordar muito feliz Jesus é o meu descanso É o meu descanso Eu esconderijo Me escondo no mais alto A pintação do rei Me esconder no mais alto A pintação do rei A banda Sola Sola Alá Salamá 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 Alá 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 Salamá Jesus é meu descanso e meu esconderijo, me escondo no mais alto habitação do rei. Me escondo no mais alto habitação do rei. Amém. 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 No rei Me escondo no mais alto A vida é seu No rei Me faz dormir em paz Me acordar feliz Jesus é meu descanso E meu esconderijo Me escondo no mais alto A vida é seu No rei Me escondo no mais alto A vida é seu No rei Me escondo no mais alto A vida é seu No rei No rei No rei No rei No rei No rei Men No rei O que é o que é o que é?